Antes do salve aquele likezão, salve, salve, artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Drake, um cantor, produtor musical e compositor, segue aqui no Drake's Music, vocês pediram muito, né, muito, muito, JP, os dreads de fogo, tá, já conheci o JP aí, como vocês sabem, pode deixar no comentário aí também depois do like o seu pedido, fechou? E ó, aqui temos novidade no Clube do Artista Independente, que é o curso de drives vocais, tá, com uma quantidade aí de drives diferentes pra você aprender, se você já sabe cantar, se você não sabe ainda, mapa vocal, e se você quer produzir na sua casa, os links estão na descrição todos aí. Vamos lá para dreads de fogo, JP. Já começa como? Dando o nome, né, dando o Juza o nome. Muito massa a Edith também. Pô, galera, eu não vim aqui. Esses dois são brabos, hein, velho. Uh, métrica embaçada. Pô, ali é difícil, hein, cara, porque é sem mic, né, pô, no gogó mesmo. Ah, irmão, você não. Eu sim, da minha mãe. Ontem eu tava na minha casa, por isso o medo, tá aqui sem fláter. Dezesseis anos, minha mãe nem tava em casa. Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida. Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pegar pão dos blocos e juntar punchline ao invés de ter rama a lágrima. Nossa! Profundo, mano. Minha mãe conhece a sua, ontem sua mãe falou Dereck para, conheceu a minha Mariela, que só continua. Uh! Repiou, véi. O que é? Tem maldade, a rima que espera. Véi, a carinha dele aqui, véi. Nem ele tão quanto, tá ligado? Tipo, ele, caramba, essa foi profunda, hein. Olha a cara dele. Minha mãe falou Dereck para, conheceu a minha Mariela, que só continua. Olha a carinha dele. Ele, caramba, essa é uma ceia, hein. Falou que roubou, hein. No! No! Florezeira. Florezeira. Se anunciar o meu trio, essa porra foi humilhação É o Kant, pô? Exaltado, mas não tem patente Você foi humilhado, entendeu o que nós sente? Aí, no meu trio tem três rugão Calma aí, calma aí Realmente, na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil e o campeão nacional Que muito louco, mano O bagulho é um zing, velho Foda-se o do Evo, porque o Kant é o melhor da Vila Aure É Por isso que eu te quebro E eu não vou dar boi É o melhor da Vila Aure de São Paulo Quando foi? Tudo bem, tudo bem Ele nunca foi Aquela mina que veio rimando é o que? Tipo, tipo Juíza? Eu não sou o Kant Porque não é paixão em computadores Mas esse motivo, mano, eu trago as dores Que nem por vaias e por amores Eu vim do bordo de lixo e vou para o jardim da folha Nossa Esses aí não estão de gracinha não, mano Cara fechado Oh... Tá bom O que é o que? Porque o ensino é o que? Porque o ensino é o que? E o que é o que? Aqui, aqui, aqui E o que? Que sul E o que? O que? O que? Mano, ficou muito doido que ele mudou a métrica ali no meio. Os beats são muito doidos. Ficou sem palavra, velho. Tem muita coisa que eu não vou entender aqui de referência, tá, família? Aí vocês podem comentar aí. Nossa! Massa! E a voz dele é muito louca também. Ih, caramba. Moleque saiu a alma. Eu não vou virar cadeira pra você. Calma, porque vai virar cadeira, mano, Johnny. Você vira cadeira, mas quando vai virar homem? Então é melhor você elevar o nível, senão vai ser two or zero. Eu como rap, eu almoço rap, mano. Eu janto rap, rap ama alimento. Você coloca tudo isso pra fora enquanto eu coloco esse beat pra dentro. Uh! 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 Errado! Você já tomaria um pau porque você é de outro estado. Uh! A lua tá clara! Eu também vim! Apanhar por ser de outro estado. Você tá fudido! Xenofobia! Você não aprendeu nada com isso! Ele não vinha aí, pô. Da hora, velho. Eu tô me envolvendo. Ou seja, pode vir quente que eu tô perfeito. Oh! Nossa, perde as batalhas porque é emocionado. Porque você é precipitado. Tede tá de fogo, mas eu tô parado. Pode vir feitando que eu já tô congelado. Uh! 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 Oh! 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 Loucão massa, velho. Olha o beatzão. Electrofunk. Uass! É muito doido, né? Que os beats dão uns drops muito doido, né, cara? Quando o cara acerta o time, fica... Da hora fazendo os dois. Esmétrica, bem doida. É muito doido, né? Para que nós é memar, sente, mas eu tô no apetite. Para o antes que seu coração palpite. Da hora, eu não vi, você perde o magrão. Mas é o meu JP, é seu limite. Oh! É o limite. Mano, pensa muito rápido, velho. E crava métrica, bunda métrica. É muito da hora, velho. Pra falar pra mim, qual que é o gosto dos insetos. Que você não consegue, perante esse problema. Que quer viver, Hakuna Matata, do seu esquema. Não sei o gosto do inseto, isso eu não sei te dizer. Mas eu vou saber falar depois que eu mastigar você. Muito boa, mano. Oh, maço. Mas eu chego aqui na rima. Você tá reclamando porque você não tem a ginga. Isso é um pep. Eu faço na hora. É um bom rap. Você decora. É break, gafete. É dança. É linhas. E você não dança. A culpa não é minha. É para o meu danço. Você que usa a pena na visão. Fala que falou de estadual. Se do ano nós conversa. Enquanto eu fui pra três, você vive de promessa. Eu não vivo de promessa. Porque eu não sou prefeito. Eu vivo de história. Parceiro, eu sou sujeito. Pra três estadual. Então se acostuma. Nunca foi campeão. Não valeu porra nenhuma. Eu nunca fui campeão. Eu demonstro suor. Em JP, quem ri último ri melhor. Eu chorei no passado. Verdade no seu pães. Ditado de maloqueiro. A sacada é muito rápida. Vamos chorar agora. Pisei no JP e perdeu. Agora a bomba foi desativada. Agora a bomba foi desativada. Tá ligado? Se olha no espelho. Como a bomba foi desativada. Na minha cabeça vários fios vermelhos. Por esse motivo eu tô parado. Eu perto da validação. Não era assim que tava aposentado. Quero que barrer tudo opré. Prenos, todo mundo sim. Lembro que você tava ruim. Relampagou uma queen. Voltei porque vocês precisam de mim. Nossa. Ele parou, é? Eu vi alguém comentando um bagulho assim. Que ele parou por algum motivo. Que eu não lembro. Saúde, acho. Não lembro, não lembro. Métrica tercinada ali. Clássica. Você falou de segunda, mas você se amarra. Como que ganha do Jota se não tem ajuda? Ah, mano, fala. Sabe que agora eu tô na disciplina. Hoje eu vim sozinho pra essa porra. Ela não me ganha se não chamasse prima. Ah, não. O voo 777 prendeu o palo meia meia. Ah, não lembro, mano. A sua rima é forte, ela é feia. Por isso que o Jota te incendeia. Quando o beat bate, ele sempre te nocauteia. Uh. É o beat do Michael Jackson, no fundo. É o beat do Michael Jackson, no fundo. Antes de tentar me ganhar o primeiro, tira essa peruca. É desse jeito. Pra mim sua rima é só um corre. É hoje que assassino Um 10 anos de corre. Se eu solto a peruca, O meu oponente morre. Caramba. O guri é outro moleque que a galera tá pedindo pra reagir bastante aí também. Muito forte, mas vai perder, perca de infância. O guri é um gorila, 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 gorila. Mas quando ele rima, vacila, vacila, cochila, cochila, chinchila, chinchila. Não tá rimando nada, mochila, mochila. O guri é outro moleque que o frophy é um autoconhecido. Ok. Eu vim paraia O final da fatura Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Os caras metem um tutu ao vivo, da hora, vei. Mano, mano, muito rápido, vei. A assassina, eu fico pressionado. Mano, o que eu acho mais da hora é a cara da galera, quando toma uma tirada muito brava, assim, fica tipo... Tá ligado? Você tá ligado, mano, que eu sou eu, Johnny? E eu sou cruel. Na sua mente tá um só, também na sua mente. Wadauel! Wadauel! Na minha mente tá Wadauel! Cê inverta o bordão, só que eu ponho essa batida. Me rimando com tal magrão. Minha missão não é suicida. Parça, eu não tenho bordão, eu tenho um dedo na ferida. O JP é o último, é meu, é o da sua cinta. Os caras, cê é fraco, te bate, te abasso. Por isso que eu passo, por cima, te abasso. E uma vida é sem limite, eu tô contra o sistema. Você não tem limite, esse que é o seu problema. Tinha parado do creme, aqui nessa batida. Eu grito, ah, acabei com a sua vida! Caralho! O assunto desse round foi o Ronaldo. Eu vou ganhar dos trouxa, e ainda comemoro no Alam Prado. Quem que é o trio do JP, família? Em cada frase, em cada passe, eu coloco minha alma. Meu time, acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento, não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada. Mano, pra mim cê vai pingar na frustração. Eu sou o gol que te frustra e essa é uma prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que a minha decisão. Você era o Ronaldo, subiu no Alam Prado, vai tomar no seu cú. Você torce pro São Paulo. Ai, caralho, meu Deus do céu. Isso é batalha, meu parceiro. Isso é batalha. Não é na sua hora. O que o São Paulo tem de liberdade. Eu vou ganhar de trio da aldeia. 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 De novo, de novo, de novo Mano, tem mais Que o MVP da BBA 7 anos Do dia 29 de julho de 2023 Muito bravo, mano Cê é doido, mano Fiquei um choque, não tem nem o que falar O raciocínio desse moleque é insano Eu acho muito louco, né A prática e o talento também Que essa galera tem de ir rimando De ir conseguindo ter um raciocínio muito rápido E não ficar só naquela enrolação Mano, eu chego aqui no improviso Aquela enrolaçãozinha Os cara pensa e rebate muito rápido A tirada do outro cara, melhorando O que o cara falou, né Nossa, ficou muito, muito, muito massa essa edição aí É isso, família Deixa aí abaixo seu pedido, falou, até a próxima